Amarok 2015 Highline, biturbozinha Vou dar o treino já aqui Tá mandando ir lá na frente, vamos ir Fala as minhas joias, beleza? Tudo de boa ou não? Como é que vocês estão? Tudo firme? Tudo de boa? Meu nome é Luciano Silvério galera, esse aqui é meu canal Sejam muito bem-vindos E hoje a gente tá aqui na Amaroquinha 4 cilindros, 2.0 Tamo aí na estrada Vamos ver se eu faço um vídeo aí de consumo pra vocês Bastante gente em dúvida do consumo que essa caminhoneta faz Em relação a 6 cilindros, que eu fiz um vídeo aí já da 6 cilindros Quem quiser dar uma olhada no canal aí E galera A caminhoneta é top Vou filmar um pouco aí de um rolê pra vocês Falando um pouco sobre ela, mostrando um pouco Pra ver o que vocês falam, beleza? Ela tá quebrando aqui galera Meu pai hoje tá com o Renegade lá Metendo marcha Como sempre Deixa eu pôr o suporte na cabeça aqui Vamos ver se tá retinho Tem que deixar ele meio torto, a mulher na cabeça pra ele ficar reto Esse suporte é desajeitado, hein? Vai tá funcionando, tá bom galera Já não deu pra mim aqui galera Fila de carreta, fiquei pra trás O véio foi embora Galera, tá aí então Amarok Baixar o som aí pra não azedar a marmita Amarok 2015 Highline Biturbozinha Vou pôr o trem né Já aqui Tá mandando ir lá na frente Vamos ir Olha lá ele dando sinal lá na frente pra mim galera Valeu pai Nós Rapaz, era caminhão o Baraná, hein? Minha nossa Então galera Voltando ao assunto Amarok 2015 Highline Agora não sei se ela é roda 19 Acho que a opcional dela na época era só roda 19 galera Não tô lembrado agora A cara do CrossFox aí tá agoniada, hein? Rapaz do céu Chega um quilômetro antes do lugar de ultrapassar O homem já liga a seta, moço Acho que é a primeira vez que você tá saindo pra rodovia esse homem Se ele dormir vai acabar tomando aí, ó Vai tio Fazendo merda aí, né? Desculpa o palavrão aí, gente É que eu fico indignado com as coisas que acontecem aí na rodovia, sabe? O cara ficou dando sinal uma hora antes Na hora que chega o lugar de ultrapassar Ele não ultrapassa e me atrapalha ainda Brincadeira mesmo Os motoristas nossos de hoje em dia, né? Só essas mercadorias aí Olha lá, olha o serviço, ó Meu pai vai acelerar e não vai deixar ele podar, eu tenho certeza Ah, eu conheço Olha o trabalho que eles estão dando Ah, meu pai é pé pesado, hein, velho Ele mete macho Então, galera Tamo aqui na Maroquinha Aqui com nós é Nós seca o arroz, né, galera? Vocês sabem Nós é pézinho meio pesado Nós seca o arroz no trem Galera Vamos falar um pouco sobre a caminhoneta Que eu tô me concentrando na estrada aqui Tá bastante movimento Então, às vezes, se eu parar de falar do nada dela Vocês me desculpem, tá? Já falei o ano dela, tudo 180 cavalos Ela é original de motor Não tem remap, não tem nada É... A única coisa que foi feita nessa caminhoneta, galera Foi um remap de câmbio É... Que ela... A gente comprou ela semi-nova e tal E tava na garantia A gente comprou... A gente comprou ela na... Na concessionária, sabe? Só que semi-nova Então... Ela deu um... Andou dando uns tranquinhos no câmbio A gente... Fez um remap de câmbio nela Acabou o problema, galera Não sei que software que eles colocaram Se foi... Sei lá Mas acabou o problema Galera, o pessoal tem um pouco de medo Dessa caminhoneta, galera Já ouvi falar bastante gente falando Que tem medo e tal E não sei o que Que não aguenta a pegada Galera, essa aqui por enquanto Tá beleza, galera A única coisa... É... Que às vezes ela acendia uma luz da molinha Que o pessoal fala, galera Aí ela foi pra... Ela foi pra... Pra fazer o remap de câmbio Já fez um... Uns negócios lá Resolveu, galera Nunca mais acendeu Eu não sei O cara me falou O que que trocou nela, galera Eu acho que foi... É... Filtro de partícula, galera Que foi trocado E foi desligado... A bomba auxiliar É... A bomba 2 que eles falam Se eu não me engano Se eu estiver falando a bolinha, galera Vocês falam aí nos comentários Beleza? Foi desligada a bomba 2 dela É isso que eu sei Que é mexido nela, entendeu? Daí então, galera A luz não acendeu mais Não deu mais problema Tamo rodando aí, galera A gente roda muito na rodovia Então a gente tá rodando Pra ver se vai voltar, entendeu? Mas não voltou, não O jetinho ali, ó Olha aí onde o cara tá podando, véi O cara tá podando Um trevo aqui Sei lá o que é isso aqui, bicho Galera, eu dou uma aceleradinha, galera Mas eu sempre falo nos vídeos, galera Num trapace faixa contínua, galera Num... Entendeu? Porque... Hoje em dia A gente tem que dirigir Pela gente e pelos outros, né? Então... Vamos cuidar aí, né, galera? É... Então foi isso aí Que foi mexido, galera Pelo que eu sei É... O filtro de partícula É... E de resto Manutenção normal, galera Troca de óleo É... Troca de filtros e tal Questão do óleo, galera É... Eu já ouvi bastante gente Falando também que baixa óleo Essa caminhoneta, galera Galera, eu não sei se é um mal de voo Que isso aí É... Mas a gente já teve Golf TSI 1.4 A gente já teve Jetta 2.5 Bem antigamente Tinha um Bora 2.0 Galera Desculpa Todos baixavam um pouco de óleo, galera Todos Eu acho que isso aí é mal de voo Entendeu? Todos baixavam um pouco de óleo Aí você fala Mas que tanto de óleo que baixa? Meu Deus Baixa muito óleo? Não, galera Ele baixa a cada troca Eu não vou lembrar todos os carros, galera Mas eles baixavam um litro, galera Vamos supor aí A cada troca, entendeu? Meio litro Um litro, entendeu? É ruim? É ruim? Lógico que é ruim Não é bom Carro que baixa óleo Não é bom Seria bom se não baixasse Mas é completamente normal, galera É... Eles baixam óleo mesmo, galera Todo mundo fala Todo mundo que tem Se fala que não baixa É mentira Entendeu? E... Isso é normal, galera Então é sempre bom Depois que você troca o óleo Passou uns 5 mil quilômetros, galera Dá uma olhadinha aí no óleo Entendeu? 3 mil quilômetros 5 mil quilômetros Sempre bom Você vai fazer uma viagem muito longa De 1.500 quilômetros Que a caminheta vai ficar Ligada aí 1.500 quilômetros Dá uma olhadinha no óleo Entendeu? E assim vai Cuidado, galera Sempre é bom Entendeu? Cuidado sempre é bom E nunca é pouco Então... Sempre de olho aí, galera Galera, de resto Perfeita a caminheta, galera A interna Muito top O couro de boa qualidade É... O banco dela é muito bom, galera Não é que nem eu falo Não é o banco igual da Maroc V6, né Que é... Se eu não me engano Do Passat Mas... Cara, muito confortável Mais confortável que a Hilux 2018 Que nós tínhamos E galera A caminheta é muito macia, galera Quem tem a Maroc Sabe, galera A caminheta é muito top Pra andar na estrada, galera Parece um SUV Parece um SUVzão Então... Se você tá pensando em comprar em conforto A Maroc É a caminheta E galera Eu não sou fanboy de Vox, não, galera Entendeu? Eu gosto de todas as marcas Admiro todas as marcas Cada caminheta tem seu... Seu ponto forte É... Vamos supor aí Hilux Ponto forte Mecânica, galera Hilux Se você fizer a manutenção certinha Não dá problema, galera Não dá problema Isso eu falo Porque a gente já teve 3 Hilux Meu pai já teve 3 Hilux E não dá problema, galera Nenhuma deu É... Caminheta pra conforto A Maroc, galera Andar só na estrada Na estrada de asfalto A Maroc Sem dúvida, galera Quer conforto A Maroc Caminheta que anda Tem um custo-benefício bom Que é andadeira S10, galera S10, 200 cavalos Anda muito Também é confortável Não igual a Maroc Mas também é confortável Manutenção também dela é boa Se cuidar também Muito difícil dar problema Então tá aí, galera Caminheta andadeira Que seja um custo-benefício bom S10, 200 cavalos Ou É... A Maroc V6, né, galera Só que a Maroc V6 Já não tem... O preço é muito alto, né, galera Então se você quer uma caminheta Que anda Que seja aí na casa Dos 100 mil Dos 80 mil Já tem S10, 200 cavalos aí Por... Perigoso até menos, entendeu Eu falo assim Cabine dupla, né LT, LTZ Então a caminheta top aí Andadeira A gente já teve também Só que a nossa A gente já teve um S10 2013 Só que era 180 cavalos Ela era... Só que ela era remapeada, galera Ela tinha 230 cavalos Se eu não me engano Galera Pensa na caminheta que andava, velho Andava muito Ela dava 220 de final aí Brincando Que é tiro limitador, né Original ela limita 184 Agora, galera Voltando a falar da Maroc Que nós estamos aqui em questão Quer conforto Tá aqui o carro Custo-benefício legal até Se eu não me engano A FIPE dessa aqui É cento e pouquinho Mas Você já acha aí por 95 Você acha umas caminheta boas Essa aqui tá com 115 mil quilômetros E a caminheta é muito top, galera Não deixa desejar, não Mas é isso aí, galera Esse vídeo foi mais assim Pra falar mesmo Sobre um pouquinho da caminheta Sobre Problemas Que ela já deu Que não deu Que é mito Que é verdade E por enquanto, galera Ela tá fazendo 10.2, galera De consumo médio Eu zerei aí Faz um tempinho já Mas eu tô dando umas pisadas Tô acelerando um pouco Retomando forte Pra ultrapassar Que eu não economizo Na retomada não, galera Eu piso mesmo porque Se tem motor Tem que pisar, né, galera Vai ficar querendo economizar Na hora de ultrapassagem E não dá Mas galera É isso aí, galera Caminheta muito top Câmbio de 8 marchas É... Ela se você pôr no piloto automático Aqui, galera Ela é muito difícil Se não tiver trânsito, né Lógico Muito difícil ela reduzir de 8 Ela mantém aí em 8 120 de boa Sobe e desce Em 8 Não fica reduzindo E... 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 E é isso aí, galera Por enquanto Só elogio aí pra caminhoneta, galera Deu um... Uma coisinha ou outra aí Mas tava na garantia Resolveu Não aconteceu mais E... Qual que é os planos Pra essa caminhoneta Futuramente, galera A gente pensa em ficar mais uns Talvez aí uns 8 meses com ela 6 meses Ou se aparecer um negócio Até troca antes Mas... O plano é usar uns 6, 8 meses aí Usar mais... Vamos supor aí Uns 80 mil quilômetros Então, galera É... Ela... A gente queria fazer o... O... DPF É... DPF EGR off Lá que eles falam, né Que é tirar o DPF e o EGR Por dom pipe ali e tal É... Não por questão de potência, galera Mas por questão de segurança mesmo Aí pra não... Não ter dor de cabeça Que isso aí, né Que isso aí é o... É... Isso aí todo mundo sabe, galera Isso aí dá... Todo mundo fala que dá problema Essa aqui não deu ainda Todo mundo fala que é bom fazer, galera Que se você fazer o DPF EGR off Por dom pipe ali e tal Ela não vai dar problema nunca Nessa questão, né Então... A gente tá bem interessado em fazer isso aí E querendo ou não O dom pipe ali Ele... Ele solta uma potenciazinha a mais, né Não sei lá Uns 5 cavalos 10 cavalos Não sei quanto... Quanto que dá um... Um dom pipe hoje De potência Graças a Deus Vai dar pra rodar esse caminhão, bicho Rapaz do céu Peguei amor nesse caminhão, velho Será que dá, bicho? Não dá pra ver Ah, não Dá de boa Peguei amor nessa carreta aqui, velho Cê é louco, bicho Dá até pra noivar já Hoje eu tô com a Maroc Meu pai tá com o Renegade ali na frente A gente teve que vir com os dois carros ali Resolver umas coisas Ele teve que vir um pouco antes Eu vim depois Então tivemos que vir com os dois carros Não teve jeito Nossa, galera Tá uma carretaiada aqui, bicho Mas não tô reclamando não, viu, galera Carreta tem que rodar mesmo Carreta tem que rodar Eu sou daqueles que Valoriza os caminhoneiros, galera Top Quanto mais carreta na pista Sinal que o Brasil tá girando mais Isso é bom, galera Graças aos caminhoneiros aí Aos carreteiros que a gente Chega em casa A gente tem arroz e feijão ali pra comer Graças a ele que nós chega Tem água potável na nossa casa ali de Lá em casa é aqueles filtros, né De água Então os caminhoneiros que traz Não tô falando que eles trazem a água da torneira, né, galera Mas Graças a Deus a gente Chega em casa e tem tudo ali na mão Graças aos caminhoneiros, galera Então Antes de reclamar aí De gente que xinga os caminhoneiros Que eles andam mais devagar Pense nisso, galera Graças aos caminhoneiros que Que nós estamos jantando Que nós estamos almoçando E os trator também, galera Às vezes a gente vê trator, galera Pra rodovia E E E às vezes eles pegam um pouco da pista, né, galera Porque os tratores são maiores ali com acostamento Eles pegam um pouco da pista E eu vejo galera Nossa, cara Reclamando e xingam os tratoristas E não sei o que E aí Passa xingando Buzinando Mas, galera É errado É errado, cara Claro, não pode andar de trator na rodovia A não ser em cima da prancha, né Do caminhão prancha Mas, galera Às vezes eles estão ali, galera E pegando só um curtinho espaço ali Vamos supor De 500 metros Um quilômetro Pra passar de um lado Do outro pra fazenda E a galera reclama, né A galera xinga o cara, velho Mas ele A galera não pensa É Que É por causa desse cara Que tá rolando uma colheita Que tá rolando um plantio E é por causa desse cara Que A soja que vai pra nossa mesa Tá sendo comercializada Então, galera Antes de xingar alguém na rodovia Pense bem, galera Beleza? Hoje eu tô sozinho aqui Na Maroquita Falando um pouco sobre ela E, galera Como sempre, né Comenta aí o que vocês achou Comenta aí Pode fazer uma crítica construtiva aí Uma crítica também Que vocês acham Alguma reclamação Alguma coisa Luciano melhora isso Luciano melhora aquilo E, galera Agradecer sempre Primeiramente a Deus Sou um cara Que acredito muito em Deus Agradeço aí pelo Pelo canal tá Tendo umas visualizaçõezinhas Aumentando os inscritos Isso aí é massa, galera Eu só tenho a agradecer a Deus E, claro, galera A vocês que tão se inscrevendo Que tão curtindo Que tão deixando like Que tão comentando Que tão Falando sobre os vídeos Debatendo Isso aí é massa demais, galera Isso aí eu fico muito feliz Bastante Tem mais elogio Do que reclamação Então Isso é bom demais, galera Fico feliz demais por isso Agradecer aí Os comentários da rapaziada Que tá elogiando É... Incentivando aí Eu fazer mais vídeo Agradeço aí de coração, galera Isso é bom O reconhecimento de vocês É essencial E anima a gente E deixa a gente mais feliz Beleza? Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí O que vocês acharam E bora pro próximo vídeo Né, galera? Não sei que dia Eu vou estar soltando esse vídeo Mas o mais rápido que possível Eu sempre solto Um, dois dias Depois que eu gravei Então O mais rápido possível Que eu conseguir Eu vou soltar esse vídeo Pra vocês Segue a gente lá no Instagram também Às vezes a gente posta alguma coisa Algum story na estrada Vocês já vão saber Que vai ter vídeo Fica meio ligado, beleza? Instagram Arroba Luciano Canuto E é nóis, galera Obrigadão de coração Pra quem assistiu até o final E é nóis Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau